Seja bem-vindo ao mundo marcial, a criação do Taido ocorreu na segunda metade do século XX. Embora associado à capoeira brasileira por causa dos movimentos semelhantes, não tem influência nenhuma, o Taido foi criado com base no jensei rio karatê por seu fundador, Seiken Sukumini de 1925 a 2001. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O Taido apresenta características herdadas dos guerreiros do norte da China com seus chutes de saltos, giratórios e de impacto. Se quiser saber mais sobre o estilo do Kung Fu do norte, deixarei o link no final do vídeo. Isso é demonstrado com posturas intermediárias e técnicas executadas no ar, de uma postura natural em pé e do solo. No entanto, ele também inclui as técnicas do jensei rio karatê apresenta numerosas técnicas de mão e cotovelo de curto alcance, portanto, seria mais preciso ver o Taido como um sistema globalmente organizado, em vez de tentar considerar apenas suas características técnicas. O período e as circunstâncias da criação do Taido Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Seiken Sukumini treinou por cerca de 10 anos nas montanhas da província de Oita na ilha de Kyushu e em algumas ilhas despovoadas na província de Okinawa. Então, em 1954, fundou o jensei rio karatê, no qual já introduzia técnicas com o conceito do Taido de realizar ataques e defesas por rotação ou alteração do ângulo do eixo do corpo, ou seja, técnicas derivadas do movimento do tronco. Naquela época, o Japão havia apenas começado a se acalmar da confusão do pós-guerra. No entanto, naqueles tempos, a sociedade tendia a ser ditada por um fundamentalismo econômico onde a alma e o espírito eram simplesmente esquecidos. No mundo do karatê, também foi uma época em que as tentativas de unificar todos os vários estilos diferentes podiam ser vistas. Mas, em comparação com outros estilos, do ponto de vista técnico e teórico, jensei rio karatê foi considerado como um estilo peculiar e, portanto, considerando que nenhuma evolução maior poderia ser esperada do conservadorismo prevalente no mundo do karatê. Jensei rio karatê se separou após um mês após a Odiapen Karatê Federation, fundada em novembro de 1964. Na verdade, Sukumini já planejava criar o taido e decidiu escrever um manual para jensei rio, Shin Karatê do Kion, antes de deixá-lo sozinho. Depois de proceder a cuidadosos preparativos, o taido foi oficialmente apresentado ao público, como a arte marcial do século XXI, em 23 de janeiro de 1965, também chamado de aniversário do taido. Para desenvolver o taido de forma progressiva e sistemática, respeitando seus princípios básicos, foi definido um plano de desenvolvimento de 25 anos dividido em cinco etapas. Os primeiros cinco anos foram dedicados ao estabelecimento da base principal ou estabelecimento da essência de taido, os próximos cinco anos para o alargamento e expansão, a terceira fase para a coesão e reforço, depois a quarta fase para a expansão de filiais, e a etapa final para a unificação organizacional. Como resultado desse plano, a organização taido cresceu continuamente durante esses anos. Desde então, houve alguns períodos de estagnação, mas o taido continua seu desenvolvimento, sob a supervisão da Federação Mundial de Taido e pelas organizações nacionais de taido. Os campeonatos mundiais são organizados a cada quatro anos, e para comemorar o novo século, o terceiro campeonato mundial de taido foi organizado em off-nawa, o berço do taido, em agosto de 2001. O significado da palavra taido A palavra taido representa o Budo no qual as pessoas estabeleceram um eu independente através da combinação da mente e do corpo através da prática dos lados técnico e teórico do taido. Ao fazer isso, essas pessoas simultaneamente elevam suas habilidades físicas e mentais, consequentemente praticando o caminho justo dos seres humanos. Um eu independente é uma pessoa com um caráter perfeito ou imagem mental. Esta imagem influenciará positivamente os outros em todos os níveis de compreensão, física, mental e espiritualmente. O taido como uma arte marcial tem três aspectos precisam ser considerados. A primeira é a comparação dos aspectos externos do taido com outros tipos de artes marciais no que diz respeito às formas, contornos e movimentos utilizados. O segundo é o aspecto interno de como a natureza e habilidade dos movimentos do taido estão ligadas à função da mente. O terceiro é um aspecto geral que considera explicar como o taido é aceito na sociedade em geral como uma arte marcial. A utilização de todo o corpo refere-se à incorporação de técnicas de mãos, pernas e cotovelos dos movimentos. Exercer refere-se a exercitar corretamente os verdadeiros efeitos das técnicas. Técnicas ofensivas e defensivas refere-se à seleção apropriada de técnicas necessárias para executar o ataque e a defesa. Simultaneamente, refere-se ao ato de evitar ataques enquanto exerce técnicas ofensivas e defensivas. Mudar o eixo do corpo refere-se a mudar o eixo do corpo nos cinco movimentos de sem, um, em, nem e tem. O significado literal de taido, o caminho da mente e do corpo. O símbolo taido. O design do símbolo taido é inspirado em uma antiga história chinesa. Um negociante de armas da velha China estava anunciando seus produtos alegando que suas armas eram invencíveis. Um velho ouviu e decidiu colocar o traficante de armas à prova. O negociante de armas cedeu ao velho e uma lança e um escudo foram escolhidos para o teste. O resultado do teste foi que o escudo foi penetrado, mas ao mesmo tempo a lança foi danificada no processo. O símbolo taido ilustra a moral da história, ou seja, que tanto o ataque quanto a defesa são necessários, um deles por si só não é suficiente para proteger o ser humano. Características das técnicas de taido As técnicas de taido são baseadas em movimentos corporais dinâmicos, em oposição a socos e chutes executados a partir de uma postura estática. Esses movimentos dinâmicos incluem inclinar o eixo do corpo para evitar ataques recebidos e ao mesmo tempo, gerar energia para um contra-ataque. O trabalho de pés, um soku, além de ser uma forma de ajustar distância e ângulo ao oponente, está funcionalmente ligado às técnicas do ponto de vista mecânico do movimento. Além disso, movimentos de ginástica, unshin, são usados para complementar o trabalho de pés bidimensional para permitir o movimento em um espaço tridimensional. Os 5 princípios de taido Um estudante de taido deve manter seus pensamentos calmos e claros. A mente deve ser tão imperturbável quanto um lago plácido. Então eles entenderão a realidade de qualquer situação. Se a mente for mantida imperturbável e até mesmo isso evitará que um estudante seja enganado. Taido ensina aos alunos que a mente e o corpo devem estar unidos em seu propósito. Eles devem funcionar como uma única entidade. Quando uma pessoa se comporta de maneira correta, qualquer tipo de ameaça não a incomodará. Os alunos de taido são ensinados a praticar a invocação do poder mais profundo que está no centro de seu ser. Uma vez que um praticante de taido karate pode fazer isso, eles não sentirão nenhum medo de confronto ou batalha. Se um aluno de taido mantiver essas ações, sempre conseguirá agir de maneira correta e respeitável. Taido ensina pensamento livre, adaptabilidade e flexibilidade em ambas as técnicas e pensamento. Quando uma pessoa tem movimentos apropriados, seus desafios não podem superá-los. Movimentos técnicos de taido Movimentos sem e que envolvem rotação vertical Um ou movimentos que fazem uso de movimentos ondulatórios que sobem e descem Em, chutes que envolvem um movimento de tombar, resultando em mudanças no eixo do corpo Nem movimentos com rotação horizontal Tem, movimentos giratórios ou circulares Além dos socos e chutes, existem duas formas diferentes de executar os golpes Um soku, trabalho de pés rápido e estratégico para controlar o espaço e o ângulo do oponente Um shin, movimentos de propulsão que são de natureza acrobática e não envolvem pisar no chão Um soku, o trabalho de pés, é a principal técnica do taido Os muitos chutes chamativos que são bastante engenhosos, mas um soku supera todos eles A maioria das artes marciais tem posturas e técnicas Taido introduz um soku como um princípio de ligação para permitir a interposição de estratégia em um nível superior O trabalho de pés, que compõem um soku do taido é o que permite que as técnicas sejam efetivas, facilita os movimentos No entanto, devemos ter cuidado para não criar uma falsa separação entre um soku e técnica Na aplicação, eles estão funcionalmente ligados, e esta é uma das coisas que torna o taido único A única maneira de dominar isso é através da prática correta, todos sempre precisam de mais prática num soku Uma vez que apenas a prática perfeita realmente leva à perfeição, devemos praticar um soku perfeitamente, enquanto pensamos em como aplicá-lo Ok, o chamado skata em outros estilos Ok pode ser dividido em quatro categorias, tai ou ino ki, se ino ki, me ino ki, je ino ki Normalmente, os iniciantes começam com tai, para homens, ou ino ki, para mulheres Pessoas de meia idade ou idosos podem começar com me ino ki, que consiste em métodos de respiração e ação lenta Me ino ki se parece com tai chi Na competição, existem dois tipos de partidas, ok pessoal e ok de grupo No grupo hokei, uma equipe consiste em cinco membros Jisen, o chamado comitê ou randor em outros estilos Um soku, trabalho de pés do taido, deve ser feito Um soku, sotai, cinco movimentos básicos do eixo do corpo E seiu, controlar um parceiro, antes de bater, e jentai depois de bater são necessários no taido Na competição, a guarda com braços ou pernas é inibida para treinar o movimento tágico simultaneamente com chute ou soco Tenkai, cada equipe cria um cenário em que cinco membros atacam um elenco principal e o shuyaku derrotam todos os cinco membros em 30 segundos Os cenários e técnicas são competidos Esta é a competição original do taido Taido é uma arte marcial japonesa única que apresenta um trabalho de pés avançado e movimento tridimensional do eixo do corpo O uso extensivo do estilo de movimentos dinâmicos do corpo, como técnicas aéreas e terrestres, manobras de evasão e ginástica Na prática, é um sistema de treinamento especializado que libera o corpo para se mover em todas as direções Ao contrário da maioria dos estilos de karatê, taido não entra em conflito com o ataque do oponente Em vez disso, movendo-se para onde o oponente não está por evasão e simultaneamente contrariando com um chute ou ataque Mecânica corporal avançada é importante para se esquivar, embora seja rápido e eficaz O trabalho de pés é essencial para circular o oponente, manter a distância adequada e alterar os ângulos de ataque Taido é uma arte marcial japonesa que se concentra na agilidade, estratégia e técnicas de contra-ataque em três dimensões para derrotar um oponente Os movimentos enfatizam evasão em vez do bloqueio, minimizando os danos e tornando a arte adequada para todas as idades e tamanhos Hoje, academias e taido em vários países, incluindo Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália Obrigado por ter chegado ao final do vídeo Considere ver mais vídeos no canal Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima